Já amanheceu Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa dó Amantes ardentes a sós Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque e olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Qualquer olhar De quem não quer De quem não quer De quem não quer O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Vou dar amanhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na conta mão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando você me quiser Quando Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Zaraf meu coração Você me deixou no chão Qualquer olhar De quem não quer Te quero ouvir O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Vou dar amanhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na conta mão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Quero te dizer baixinho Com tudo O que sinto por ti Espero Espero Uma chance Nesta noite Ter você aqui E quando esta chance Chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo E quando esta chance Chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Que gostoso E quando esta chance Chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Cantar Cantar como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Meu violão molhado Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua de cia do céu Eu cantando Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora A se voltar Se voltasse esse tempo Vou cantar Vou cantar Vou cantar outra vez Pra você Joga fora Essa dor Que me mata Vou chamar Meu melhor amigo E pra você Fazer serenata A lua de cia do céu A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de lucrar Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone amor Essas coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone amor Nas suas coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Que com você esse momento Bota champanhe na mesa Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Rosas vermelho Rosas vermelho Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone amor Desliga a luz do telefone amor Desliga a luz do telefone amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone amor Bota champanhe na mesa Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro A luz do telefone amor Há muito tempo eu sonho Esse momento meu amor Apartamento decorado Perfumado Com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Eu já abracei outro corpo Pensando no seu Também já mexei em outra boca Lembrando a sua Desesperada ao pensar Que você me esqueceu Eu saio em busca de outros Amores da rua Mas todos os amores Não mudam a realidade Só me fazem lembrar O passado que a gente me deu Em meu quarto eu grito Seu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo Aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo Me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra Pensada demais Música Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem, amor, e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada de mar Essa música é gravada pelo cantor das agorinhas Um dos meus meus passos Viver era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria pelos palcos da vida Andei pra cumprir meu destino Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir e sentir os meus passos Com eles foram minhas vontades Minha paz e verdade E eu fiquei aqui Meus passos Onde estão meus passos Que esqueceram meu corpo Elevado nos braços Meu Deus Onde estão meus passos Eu sei que o caminho é cumprido Tenho tantos amigos E a pele me eleva Meus passos se afastaram do chão Mas o teu coração Segue andando essa terra Essa música Conta uma história Muito bonita Muito bonita Na verdade Deus não desampara Só um pelo seu Anjo mulher Anjo mulher Na verdade Deus não desampara Um só filho ser meu Basta ter um pouquinho de fé Dentro do coração Quando tudo estava perdido Eu julgava que fosse meu fim Deus do céu teve pena E mandou Um dos seus anjos Pra cuidar de mim São teus olhos Quem enxergam o caminho Que eu devo seguir São teus pés Que na longa jornada Caminham por mim No inverno Seu corpo é a chama Que me dá calor É o anjo Mulher dos teus sonhos Que faz tudo Que faz por amor 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 Ela é em meus dias e treva a luz que clareia É a outra metade perfeita que faltava em mim Ela é minha voz afinada, meu soluço e forma de canção Sem ela eu serei quase nada, um pobre poeta sem esperança São teus olhos que enxergam o caminho que eu devo seguir São teus pés que na longa jornada cabiam por ir No inverno seu corpo é a chama que a vida acabou É o anjo, mulher dos meus sonhos Que faz tudo o que faz o amor É o anjo, mulher dos meus sonhos É o anjo, mulher dos meus sonhos Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Tua mulher e ser pouca, docinho é muito mais Seja doida ou morena, joga ou rica, encanto faz Mas também se for sincero, a ruma também não é boa Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer O homem tem que ser forte, batente e perseguir Tem que entregar a morte, cara a cara sempre se Que o negócio é com a mulher, seja na hora que for Tem que tratar lá com jeito, com carinho e com amor Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Segura, cara lá O meu corpo é vacinado, o meu corpo é vacinado O meu corpo é vacinado, para qualquer perigo Mas picada de mulher, confesso que não aguento Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer A fechada seleção, e mais uma Prisioneiro do amor O amor é um atapão, que nos pega de repente Vem ter ordem de prisão Vem ter ordem de o coração da gente O brato do meu amor O amor é um atapão, que nos pega de repente Vem ter ordem de prisão Vem ter o coração da gente Começo, sou prisioneiro e me sinto tão feliz Sou prisioneiro dos braços da mulher que eu sempre vi Prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro eu sou Como é bom ser prisioneiro dos braços do meu amor Prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro eu sou Como é bom ser prisioneiro dos braços do meu amor Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos a me fogo Em parte combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos a me fogo Em parte combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Os gritos de guerras do mundo Vão ter que acabar Um dia eu sei que meu sonho vai acontecer Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender Que os gritos de morte Não vão trazer sorte A quem começar Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Sem holocaustos de morte Espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ter os meus filhos Com inteligência Me chamar de amigo Com obediência Me ver com certeza Que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Sem holocaustos de morte Sem holocaustos de morte Espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver os meus filhos Com inteligência Me chamar de amigo Com obediência Me ver com certeza Que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Como é que pode Uma coisa boa Após tanto tempo Ferir-me assim Ela foi embora Levou suas coisas Fazendo questão De esquecer de mim Até a toalha Tirou do banheiro Enxovar o inteiro Peça por peça Levou a samambaia A escova de dente No portão pra fora Saiu sorridente Deixando somente O que não interessa E se não bastasse A saudade louca No meu guarda-roupa Hoje alguém mexeu Uma pequena agulha Com resto de linha Ali tão sozinha Desmembrar você Me feriu tão forte Mais que um punhal Apesar de ser insignificante Aquela agulha Me feriu bastante E eu que já estava Quase te esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes E se não bastasse A saudade louca No meu guarda-roupa Hoje eu vou mexer Uma pequena agulha Com resto de linha Ali tão sozinha Desmembrar você Me feriu tão forte Mais que um punhal Apesar de ser insignificante Aquela agulha Me feriu bastante E eu que já estava Quase te esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes Sinto a noite fria Tristonha e vazia Sem o teu calor Vejo azulado O céu estrelado Cheio de esplendor Vejo a lua cheia Que no céu vagueia Tem lenta jornada E eu solitário Subindo o calvário Da vida cansada Se a felicidade Se a felicidade Retornar um dia E afastar de mim A melancolia Voltaria Voltaria a ser Feliz como outrora Volte meu amor Para mim agora Se a felicidade Se a felicidade A melancolia Volte meu amor Volte meu amor Para mim Para mim Para mim Para mim E afastar de mim E afastar de mim A melancolia Você despreza E despreza E desfaz Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Parece absurdo Não preciso Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito Eu tempo Eu busco Uma chance Que não vem Me percorando Seu perdão Eu já vivi Até demais Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser cruel Para que julgar De mim Eu não fiz Eu não fiz Por merecer Ser maltratado Assim Depois que eu sair daqui Eu juro Não volto atrás Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito Eu tento Eu busco Uma chance Que não vem Me percorando Seu perdão Eu já vivi Até demais Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser cruel Pra que julgar De mim Eu não fiz Por merecer Ser maltratado Assim Depois que eu sair daqui Eu juro Não volto atrás Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Nunca mais Não precisa ser cruel Pra que julgar De mim Eu não fiz Por merecer Ser maltratado Assim Depois que eu sair daqui Eu juro Não volto atrás Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Nunca mais Vem correndo Diz pra mim O que fazer sem você Me acostumei com você Não vai ser fácil viver Sem você Eu sei que vou sofrer Vou ter que aprender Outros caminhos sem você E quando o novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz do teu olhar Vai iluminar meu viver Vai iluminar meu viver Vai iluminar meu viver Vai iluminar meu viver Vou partir sem uma explicação Vou sem saber a razão Ver se amor acabar assim É triste ouvir Da boca que beijei Nas mãos que acariciei O triste aceno de um adeus E quando o novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz do teu olhar Vai iluminar meu viver Vai iluminar meu viver Vai iluminar meu viver Vai iluminar meu viver Diz pra mim O que fazer sem você O que fazer sem você A vontade de chorar Nesse espinho na garganta E esse estranho jeito De te amar Essa cruz em minha vida Que eu arrengarei Ao calvário de minha alma Onde eu te plantei Cada lágrima de angústia Que eu derramei Cada noite mal dormida A cada amanhecer São sinais de um sofrimento Engravado em mim São pedaços de tristeza E tudo é por você É por você Que carrega o meu destino Preso em suas mãos E não vê no meu olhar O fogo da paixão E me ouve e não percebe O fogo da minha voz É por você Que eu rabisco nas paredes Do meu coração O seu nome Como as tintas Dessa solidão Que me mata e me dá forças Pra pensar em nós Cada lágrima de angústia Que eu derramei Cada noite mal dormida Cada noite mal dormida A cada amanhecer São sinais de um sofrimento Engravado em mim São pedaços de tristeza E tudo é por você É por você É por você Que carrega o meu destino Preso em suas mãos E não vê no meu olhar O fogo da paixão Que me ouve e não percebe O tom da minha voz É por você E eu rabisco nas paredes Do meu coração O seu nome Com as tintas Dessa solidão Que me mata e me dá forças Pra pensar em nós Por amor a você Fiz tantos planos Fiz canções e poesias Rapisquei em versos E em lindas melodias Por este amor Eu fiz torturas E sonhei demais Por amor a você Me arrasei Trocando as noites pelos dias Com este amor Eu criei tantas fantasias O que eu fiz Somente um louco É capaz Tirei de mim A minha vida E entreguei em suas mãos Te dei meu corpo Minha alma e o coração Me destruí Pra renascer Nos seus carinhos Guardei pra mim Tantos segredos E desejos tão profundos Me dediquei Com essas horas Com essas horas e segredos Tantos segredos Não vai ser Não vai ser fácil Não Mas vou lutar E este amor Eu vou vencer Eu vou ser forte E vou te esquecer E é desta vez Que eu recomeço A minha vida Tirei de mim A minha vida E entreguei em suas mãos Te dei meu corpo Te dei meu corpo Minha alma e o coração Minha alma e o coração Me destruí Pra renascer Dos seus carinhos Guardei pra mim Tantos segredos Tantos segredos E desejos tão profundos Me dediquei Todas as horas e segundos Na nossa estrada Transformei num só caminho Só se ama uma vez Só se morre uma vez Eu te amei tanto Mas ainda não morri Não vou dizer Que este amor Eu me esqueci Porque este amor Vai for demais Na minha vida Não vai ser fácil Não Mas vou lutar E este amor Eu vou vencer Eu vou ser forte E vou te esquecer E é desta vez Que eu recomeço A minha vida Eu vou te dizer A minha vida Que eu recomeço Que eu recomeço Que eu recomeço Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu não sei, em quantas noites eu te desejei, em quantos quadros eu te desenhei, satisfazendo minha fantasia. Eu não sei, se ainda sou o mesmo sonhador, se devo dar falar do meu amor, das noites sem a sua companhia. Meu amor, a solidão tomou conta de mim, a emoção tão cedo teve fim, o sonho mais bonito foi embora. Meu amor, não sei se vou vencer essa paixão, preciso pedir trégua ao meu coração, e recabar de vez a minha vida. Sem seu amor, me sinto como um vento no deserto, em vagas procurando o lugar certo, buscando sempre um ponto de chegada. Sem seu amor, me sinto como um melo sem corrente, encontro tantas portas pela frente, nenhuma chave pra me libertar. Meu amor, a solidão tomou conta de mim, a emoção tão cedo teve fim, o sonho mais bonito foi embora. Meu amor, não sei se vou vencer essa paixão, preciso pedir trégua ao meu coração, e recabar de vez a minha vida. Sem seu amor, me sinto como um vento no deserto, em vagas procurando o lugar certo, buscando sempre um ponto de chegada. Sem seu amor, me sinto como um melo sem corrente, encontro tantas portas pela frente, nenhuma chave pra me libertar. De manhã já começa, em clima de festa, o meu despertar. Ela brinca comigo, impõe seu castigo, me faz delirar. Ela nunca tem pressa, me domina e confessa, que eu sou a razão. Que no fundo, no fundo, eu sou o dono do mundo, do seu coração. Quando ela me abraça, o tempo não passa, nosso dia é caminho. Ela rita as regras, seu amor me entrega, vai me consumindo. Nossos olhos conversam, nossos corpos escutam, o mesmo espaço. De uma forma sensata, a gente desata, o mesmo cansado. Me dá um beijo, minha voz na boca, me faz seu brinquedo, me beijo mais curta. Me diz que o amor é a parte da história, que o autor não revela o tempo e a hora. Se a gente tá certo, não é por acaso. Somos flores que juntam, que enfeitam o passo. Somos partes iguais, de uma mesma emoção. Somos dois dependentes da mesma paixão. Me dá um beijo, minha voz na boca, me faz seu brinquedo, te deixo mais curta. Me diz que o amor é a parte da história, que o autor não revela o tempo e a hora. Se a gente tá certo, não é por acaso. Somos flores que juntam, que enfeitam o passo. Somos partes iguais, de uma mesma emoção. Somos dois dependentes da mesma paixão. Somos dois dependentes da mesma paixão. Desse seu abandono Quando não mais perder por você Tantas noites de sono No amanhã há de ter outro dia Com mais sol e calor E há de ter outro alguém ao meu lado Que me dê mais valor Amanhã, quando a chuva passar Outro sol vai surgir Não se engane nem pense que eu Não irei mais sorrir Quem apanha assim tanto da vida Tem que um dia aprender Desta vez você foi o chicote E apanhei como um simples bichote Que apanhando aprendeu a bater Quero ver da agora em diante Quem te agrada todo instante Quando a vida disser não Quero ver seu embaraço Não achando outro palhaço E te ter tudo na mão Quero ver sua vaidade Quando o vento dá saudade Pareço como um furacão Verá que quase do nada Fiz um dia a sua estrada Passar no meu coração Verá que quase do nada Fiz um dia a sua estrada Passar no meu coração Quero ver sua vaidade Quero ver da agora em diante Quem te agrada todo instante Quando a vida disser não Quero ver seu embaraço Não achando outro palhaço E te ter tudo na mão Quero ver sua vaidade Quando o vento dá saudade Barrer como um furacão Verá que quase do nada Fiz um dia a sua estrada Passar no meu coração Verá que quase do nada Fiz um dia a sua estrada Passar no meu coração 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 Passar no meu coração